Durante a madrugada, os policiais se reuniram para os últimos detalhes da operação e a partir daí, as equipes foram distribuídas para os 30 bairros de Poços de Caldas, alvos da investigação. Segundo o delegado-chefe da operação, as investigações descobriram que parte dos alvos agiam de dentro do presídio e movimentavam o tráfico de drogas em Poços de Caldas, sendo a maioria dos suspeitos da cidade. É a maior operação pela quantidade de alvos de busca e apreensão e também pela quantidade de alvos de prisão. Isso, inclusive, dificulta bastante a logística para a organização, por isso que nós estamos aqui com o chefe do departamento, com a delegada regional. A logística demanda uma organização de quase dois meses para conseguir o apoio de outros departamentos, porque a gente precisava de um número expressivo de equipes, para conseguir apoio de equipes especializadas de Belo Horizonte, como a Cori, o Cate e o Canil. Então, a organização de um evento desse demanda bastante tempo, por isso que a gente considera a maior operação e também em relação aos números. Essa investigação teve início no começo do ano, a partir do monitoramento de um integrante de uma facção criminosa conhecida em âmbito nacional, e, a partir dali, nós identificamos um contato com o presídio de Poços de Caldas. E esse contato se intensificou e foram sendo identificados vários alvos, e, a partir dali, nós identificamos organizações criminosas que atuavam do interior do presídio, em mais de 30 bairros na cidade de Poços de Caldas. O interessante é que essas organizações criminosas, voltadas para o tráfico de drogas, elas comandavam os tráficos nos bairros locais, mas também movimentavam os pontos de vendas, vendas de pontos de droga para outros bairros e outros integrantes. Então, esses faccionados foram identificados, que, além de movimentar o tráfico de drogas fora da cadeia, do presídio local, eles também intensificavam o tráfico de drogas para o interior do presídio. Inclusive, duas mulheres foram presas, na última sexta-feira, na visita do presídio, e eram alvos também da nossa investigação. Então, esse esquema criminoso de visitas, levarem droga para o interior do presídio, também havia sido identificado ao longo dessa investigação, que foi conduzida pela agência de inteligência policial aqui de Poços de Caldas. Cerca de 200 policiais participaram da operação. Entre eles, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, uma das unidades da Polícia Civil, que integra o Departamento Estadual de Operações Especiais, DOSP, que é composta por policiais capacitados para atuar em operações especiais, como resgate de reféns, incursões em área de risco, gerenciamento de crises, escolta de prisão de alto risco e apoio operacional às delegacias que integram a estrutura da Polícia Civil. A ação policial também foi realizada no interior de São Paulo, em Campinas e Sumaré. Houve a participação de policiais de mais de 40 cidades, envolvendo três apartamentos territoriais da região de Lavras, da região de Pousa Alegre e da região de Poços de Caldas, Belo Horizonte, equipes especializadas em Belo Horizonte, Ponte Canil, apoio aéreo, houve toda uma estrutura para a realização dessa operação, que sem dúvida nenhuma talvez é a maior operação já realizada contra o tráfico de drogas na história aqui de Poços de Caldas e região. Além dos mandados cumpridos aqui em Poços de Caldas, com o apoio de equipes policiais do Estado de São Paulo, foram dados cumprimentos também a alguns mandados na cidade de Campinas e Sumaré. Essa operação ela iniciou há cerca de seis meses pela agência de inteligência aqui de Poços de Caldas, iniciou com alguns alvos e conforme o passar do tempo, essas organizações criminosas foram sendo identificadas e a relação entre elas. deflagramos hoje então essa operação como uma primeira etapa dessa ação, que vem sendo realizada aqui pela agência de inteligência de forma incessante, para combater o tráfico de drogas. Munições e armas de fogo foram apreendidas, além de uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Essa primeira fase é voltada para o tráfico de drogas, então o objetivo principal era arrecadar dinheiro, armas de fogo e também drogas, como ocorreu em vários alvos da cidade. Então as próximas fases podem estar relacionadas eventualmente a lavar dinheiro, mas nesse primeiro momento o objetivo era confirmar a materialidade do tráfico de drogas desenvolvido pelas organizações criminosas identificadas. Para se dar uma ideia, foram sete organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas a partir do presídio e também de faccionados que atuavam aqui na cidade. A operação foi nomeada Erga Homens, que em latim significa para todos. O chefe da operação acredita que os principais líderes do tráfico de drogas em Poços de Caldas foram retirados de circulação nesta quinta-feira. As investigações devem continuar, segundo a Polícia Civil. Agora nós teremos desdobramentos, como o doutor Edson mencionou, foram várias prisões em flagrante nesta data também. Além dos cumprimentos dos mandados de prisão temporária, nós tivemos algumas prisões em flagrante, inclusive de indivíduos que não estavam elencados entre os alvos da operação. Então nós temos desdobramentos a partir também dessas ocorrências, desses flagrantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí